Foi por volta das 2h15 da tarde, neste trecho da BR-158, próximo à ponte do Rio Ligeiro, em Pato Branco. A colisão foi entre este caminhão-furgão, com placas de Passo Fundo, Rio Grande do Sul, e esta motocicleta CBR 650 cilindradas. A colisão aconteceu quando o caminhão estava fazendo uma conversão. O motociclista foi parar embaixo do veículo. Este motorista, que trafegava na rodovia no momento do acidente, viu como tudo aconteceu. O caminhão estava parado no acostamento para fazer essa inversão para cá, à esquerda, e eu vinha logo atrás do ônibus, do circular, aqui na paralela da BR, e assim que eu cheguei na ponte, atrás do ônibus, eu já vi que a moto, que ela saiu antes do ônibus, ela simplesmente pegou uma velocidade muito grande, e ela não conseguiu simplesmente frear até chegar no ônibus, tanto é que está as marcas no chão ali, a distância, que ela chegou simplesmente, ele já chegou caindo debaixo do caminhão. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros estiveram no local. Estas imagens mostram o momento em que os profissionais de saúde tentavam reanimar o motociclista. O trânsito ficou paralisado na rodovia por algumas horas. Um guincho foi acionado para retirar a motocicleta, que foi esmagada e ficou presa embaixo do caminhão. O motorista do caminhão, Carlos André Machado da Luz, não se feriu. Já o motociclista, Osmar Cavalheiro da Silva Amaral, de 44 anos, morador de Pato Branco, não resistiu aos ferimentos e morreu. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para as providências cabíveis.